Waka waka viticoieros, estou aqui de novo com a Kobo Vault, essa carteirinha AirGap, uma carteira bem bacana criada pela Kobo, que aliás eu gostaria de falar, eu falei que ela é chinesa, na verdade sim, a empresa também está na China, mas a parte de hard wallet da empresa está em Xangai, está lá em Xangai e não na China, também é interessante, se você quer saber a origem da sua carteira, ela é desenvolvida e produzida em Xangai e não na China, ou seja, é interessante saber, hoje a gente vai ver como integrar ela, como usar ela com a nossa Blue Wallet, essa carteira aqui, hoje eu vou estar usando inclusive no iPhone, um iPhone antigo que eu tenho para alguns testes, que alguém me deu de presente para eu poder fazer, usar testes, tem alguns testes de aplicativos que eu queria fazer, conseguir aí esse telefone e vamos fazer então isso aí, hoje vamos usar a Blue Wallet com a Kobo, para fazer, usar a Blue Wallet como uma carteira watch only, apenas observação, para observar aí a minha XPUB, a gente vai importar a minha XPUB da Kobo, do meu vault, da minha hard wallet, e aí a gente vai criar, pode receber transações, os endereços da minha hard wallet vão aparecer então na minha carteira no celular, e a gente, mais importante, vamos ver como enviar fundos aí, usando a Blue Wallet, e essa integração aí que ela tem com a Kobo, ela também tem integração com a CodeCard, por exemplo, outra hard wallet que você pode usar com a Blue Wallet, aliás, a CodeCard e a Kobo tem bastante parecido aí, elas usam, elas tem tipo integrações bastante parecidas, ambas as carteiras usam PSBT, Partially Signed Bitcoin Transaction, transação de Bitcoin parcialmente assinada, que é esse esquema aí de você criar uma transação, enviar para o seu aparelho, assinar no aparelho, depois enviar a transação assinada de volta para a carteira online, e aí ela transmite para a internet, e nesse tipo de esquema aí de protocolo, digamos, você não, em nenhum momento, a sua chave toca a internet, ela está sempre em um dispositivo externo, né? Você pode fazer esse mesmo tipo de protocolo com um computador offline, né? Não necessariamente você precisa usar uma hard wallet para usar isso aqui, inclusive tem aqui um tutorial aqui no canal, né? de como criar a sua code wallet com a Electron, e você vai precisar, obviamente, de duas máquinas, dois computadores, uma delas, uma dessas máquinas limpa, que nunca foi conectada à internet, né? Ou seja, tem aí um investimento em hardware também, então a gente vê, né? Que em vez de você investir num hardware, se você não tem dois, duas máquinas, né? Você pode investir num pequeno hardware, numa maquininha assim, para criar um setup parecido, ou se não, como eu falei, a gente vai deixar aqui o link na descrição, você pode até comprar um computador velho e fazer, criar a sua própria hard wallet, né? Com isso, hard wallet a gente viu aí, também tem outro tutorial aí recente com a Spectre, do it yourself, a Spectre faça você mesmo, pode buscar aí no canal, foi recentemente colocado, e você pode também criar, né? Com esse tipo de sistema. Existem muitas opções aí no mercado, essa é apenas uma delas. Eu queria mostrar aqui, né? Que a Cobo Vault, ela tem aqui guia para Electron, para Wasabi Wallet, para Blue Wallet, e eles colocaram agora, né? Eu pedi aí, eu estava querendo, estava fazendo como eu fiz aí recentemente com a Spectre, eles também colocaram, ou seja, que tem aqui agora guias no site da Cobo, eles estão fazendo uma documentação bem legal, eu estou gostando muito do trabalho deles, esse aqui é o Lixin Lixin, Lixin Liu, ele é o criador aí da Cobo Vault, é um cara bem gente boa, ele está muito ativo, está buscando escutar o que o pessoal quer para a carteira, quais são as dúvidas, ele está muito prestativo, um cara muito sério, uma pessoa que merece o respeito aí mesmo, eu acho que é um cara legal, eu estou gostando bastante aí da Cobo, da atitude deles, e da forma aí como eles estão documentando tudo, para ter cada vez mais, você vê, aqui tem uns guias sérios com passo a passo, todas as telas bem documentadas, tudo bonitinho, pessoal sério, gosto disso, pessoal pronto aí, atendendo, é uma carteira que eu gosto, gosto bastante, se você quiser conhecer também, pode buscar ele aí, Bitcoin Lixin, ele está também no Telegram, vocês podem ver aí sobre a Cobo, mais se informar e tal, enfim, se quiserem, a gente tem aqui um link na descrição, de referral, mas não precisa comprar com o nosso link, também não é, ou seja, você toma a sua decisão, como eu falei, existem muitas opções aí de carteiras, essa aqui é apenas uma delas, e é o que eu acho interessante, acho legal, e tenho gostado aí de testar e usar ela, porque é das primeiras que eu tenho posse e acesso, que fazem esse tipo de transação PSBT com câmera e uma tela grande, é mais fácil de fazer input, enfim, outro esquema, é como a CodeCard, só que com maior facilidade de você assinar as transações, enfim, e o cara é muito sério, eu vi umas entrevistas com ele aí, com o Lixin, ele fala sobre, ele, cara, não fala, nossa carteira é melhor, nossa carteira, ele fala sobre todos os, né, os trade-offs, como você tem que pensar, né, que não é só você ter uma hard wallet e a sua segurança está feita, é só uma parte da sua segurança, hard wallet, você tem que, né, estar consciente de várias outras coisas, que são muitos dos toques que eu gosto, né, de passar, que todos os bitconeiros, aliás, né, estão sempre passando aí para vocês aqui no canal. É isso aí, pessoal, então, sem mais delongas, vamos direto aí ao tutorial aqui, como usar a CoboVault com a Blue Wallet no iPhone ou no Android. Fica comigo. É isso aí, bitconeiros, estou entrando aqui na Blue Wallet, entrando nela, você vai ver que tem aqui a parte de carteiras, né, a gente precisa começar a criar uma carteira, então a gente vai vir aqui, não temos nada, né, agora, a gente já viu, tem um tutorial aí da Blue Wallet, se quiser, né, ver mais informações sobre ela, a gente tem aqui vídeos no canal dos bitconeiros, hoje a gente vai criar uma carteira aqui com a Cobo, uma carteira na Blue Wallet, né, com a nossa CoboVault, que é a carteira hard wallet totalmente air-gapped, carteira tipo Bitcoin, e eu vou importar uma carteira, né, aqui em cima eu vou ver a opção de ler um código QR, né, ok? Então aí eu vou buscar pelo código QR na minha Cobo. Alright, estou aqui na CoboVault, né, dá para ver aqui o fingerprint, né, vamos fazer o unlock dela, aqui está receber BTC, não queremos receber, a gente está no momento de uma carteira genérica, a gente vai ir aqui, né, buscar settings, configurações, uma carteira, né, watch only, não genérica, a gente vai buscar, então, a carteira Blue Wallet. Alright? Não a sabe, a Blue Wallet, tem todas essas opções aqui de carteira, né, bem legal. Alright? Clicamos, então, aqui, Next, para seguir, e aí ele vai dar as instruções, né, na Blue Wallet, a gente já está com a Blue Wallet, aqui, né, no caso, na nossa mão. Alright, vamos clear aqui, vamos ler o código QR, código QR, aqui, está sendo apresentado, simplesmente, né, lemos aqui, então, com a nossa Blue Wallet, mais de longe, hein, difícil, Alright! Estamos aí, então, na Blue Wallet, né, já importamos a carteira, Don, enquanto, né, está importando, a gente pode ver os endereços, claro, na Kobo, sempre, mas vamos ver aí, então, importando a carteira, na Blue Wallet, a gente vai ver, opa, sucesso, maravilha, temos aqui, então, a carteira, né, ela está marcada, geralmente, a carteira, ela fica azul, como ela é uma carteira, Watch Only, né, apenas observação, é um modo aqui, né, que tem na, na Blue Wallet, tipo de carteira, Watch Only, né, a gente pode, então, importar, Xpubs, Ypubs, Zpubs, integração com diversas carteiras, também a CodeCard, né, e tal, é só fazer o que a gente acabou de fazer, a gente coloca ela, no nosso, né, no nosso, no nosso celular, então, tem uma Kobo aqui no celular, através do escaneamento, aí, de um código QR, maravilha, né, vamos entrar, então, aí, na carteira, dar uma olhada, que a gente pode ver, a gente pode ver, né, as transações, ainda não atualizou, da Blockchain, tá buscando aí, informações, alright, você vê aqui, informações, a gente viu, né, tem as transações da Electrum, as transações da Specter, né, e agora a gente vai fazer uma transação, também, na Blue Wallet, é legal, né, deixa eu mostrar aqui, no PC também, né, é, é legal que a gente pode ver, que a gente tem integração com a Wasabi, você vê a mesma coisa, né, aqui não tá a carteira, aqui tá só o XPUB, que tá lá na Kobo, e eu posso usar ela com a Wasabi, posso usar ela, né, a gente viu, com o Bitcoin Core, através, né, do Specter, né, a gente criou com o Specter, por cima do Bitcoin Core, usando o Hardware Wallet Integration, é, que é bem legal, e também, né, claro, o primeiro exemplo que a gente usou, a Electrum, né, que também tá aí, então a gente tem todas essas opções, e agora, né, a Blue Wallet, no celular também, pra interagir com a Kobo, e não só a Kobo, né, a Kobo, a Code Card, a Trezor, Ledger, Ledger, não sei, enfim, uma variedade aí de carteiras, que você pode interagir com elas, né, dessa forma, e não precisa usar a carteira oficial, do fabricante da Hardware Wallet, então você não precisa confiar o software, a partir de softwares, confia só o hardware, onde você armazena aí a sua chave de forma segura, ou que você só usa pra criar a sua chave, você pode também limpar o dispositivo depois, e não, né, não precisa usar o dispositivo pra armazenar a chave, né, é uma opção também, você pode, como a Spectre do It Yourself, aquela carteira faça você mesmo da Spectre, ela funciona assim, ou seja, você cria e depois você apaga, você só guarda o backup, e usa, restaura o backup na carteira lá externamente, ela tá na isolada do computador, então ninguém pode roubar ela no momento que você tá inserindo ela na sua carteira, e aí você interage com ela, né, como um dispositivo apenas pra assinar transações, Alright, é o que a gente vai fazer agora com a Kobo, né, vamos então enviar aí uma transação agora através da Blue Wallet pra receber, é normal, né, a gente, você tem aí o endereço, é Bitcoin, pra um valor a receber, esse valor aí vai, né, ser enviado pra carteira, cuja chave é a chave aí que tá dentro da minha Kobo, do Kobo Vault, da Hard Wallet, no caso, a Blue Wallet também tem integração aí com a CodeCard, no mesmo esquema de PSBT, Partially Signed Bitcoin Transaction, uma transação de Bitcoin parcialmente assinada, o que a gente vai fazer agora, vamos enviar, né, ele fala aqui, a carteira, essa carteira não está sendo usada em conjunto com uma, ela está sendo, não está sendo em conjunto com uma Hard Wallet, você gostaria de ativar uma Hard Wallet? É uma Hard Wallet? Sim, eu gostaria, eu quero usar em conjunto com a minha Hard Wallet, ok? Agora o que eu vou fazer é escanear aqui, claro, né, pra onde a gente vai, né, se a gente quer enviar uns fundos aí de teste, e hoje a gente tem fundos na carteira que a gente não sabe o que fazer com eles, vamos pro Bitcoinheiros Pay, né, vamos enviar uns fundos aí pros Bitcoinheiros, vou escanear aí o código QR lá, Alright, fundos escaneados, 32 contos, a gente não vai mandar isso porque a gente não tem isso na carteira agora, né, a gente vai enviar, se a gente vier aqui em cima, a gente pode colocar o valor, né, total, usar o valor completo, full balance, todo o saldo da carteira, eu vou enviar todo o saldo, pra deixar sem nenhum saldo aí, pra hora que rolar esses tutoriais, ninguém pegar o saldo, vou colocar uma taxa bem baixa, tá chegando o fim de semana aí, pra esse teste, vou colocar dois, né, um é muito pouco, vou colocar dois, pra não ficar lá no fundo do tacho, ficar quase no fundo do tacho, nota pessoal, Bitcoinheiros, vou colocar Bitdov, que é mais rápido, Alright, retorno, aqui eu escolho a carteira, a carteira tá certa, é a KoboVault mesmo, seguir aí, Alright, e aí ele me dá isso aqui, né, esse, essa informação aí da transação, na Kobo a gente já tem, né, configurada, que eu tô com a Blue Wallet, né, eu vou vir aí na Kobo, vou vir aqui em cima, né, como a gente já viu, os endereços, tal, daria pra confirmar com aquele, de receber, e como a gente já viu, a gente vai clicar aqui, né, em Scanear, apertar lá, Scanear, Alright, ele vai ler aí, o código QR, rapidinho ele leu, tá aí processando agora, Alright, maravilha, confirmar os detalhes, da transação, temos aí, carteira Blue Wallet, a quantia, pro endereço aí, dos bitcoineiros, eu tô vendo aqui, todos os endereços, confirmando toda a informação, qual é a taxa, né, que vai ser, é gasta aí, pra efetuar essa transação, e aqui aperto em Sign, pra assinar, Alright, coloco o meu, minha impressão digital, né, que eu coloquei aqui, que não é ideal, já falamos sobre isso, mas, né, eu coloquei aqui nesse caso, e agora eu vou fazer, broadcast dessa transação, aqui usando, né, a carteira, Blue Wallet, aqui eu tô na Blue Wallet, vou escanear, a transação assinada, né, escaneio aí, a transação assinada, perfeito, ele me dá um hex, é, é como a máquina lê, aquela informação, que a gente viu, né, antes na, lá na, na carteira, né, e então vamos, simplesmente, a gente pode copiar, enviar depois, pode enviar através de outro site, pode fazer, usar outro tipo de, plataforma pra fazer esse envio, no caso eu tô aproveitando, né, eu quero usar essa carteira, pra fazer o envio, eu quero usar ela como a minha, é, broadcaster, como o meu transmissor, então eu vou enviar agora, aperto enviar agora, e foi, foram enviados aí, os fundos, ó, a gente viu aqui no site dos Bitcoineros, já acusou, como, né, recebido, claro que ainda não foi pago, e aí, né, se a gente for ver aqui, em todas as nossas carteiras, vai ter aí já, a transação, né, logo, logo, logo deve atualizar, a gente vê aqui, né, na, é, Bitcoin Core foi, imediatamente, né, já atualizou, muito rápido, ainda não tá confirmada, né, ainda tá pendente, mas já atualizou aqui também, igualmente, né, na, na Kobo, na Spectre Desktop, ainda não, mas, deixa eu sair, e entrar, e ele deve, né, transações, aí, ó lá, já tá, aí, atualizado, né, ele não tem um refresh, aqui, né, falta um botão de refresh, aqui no novo desktop, mas tá aí, já tá feita a transação, e a gente pode ver, né, então, em todas as plataformas, como, a transação já foi transmitida, aí, pra, pra rede Bitcoin, alright, é isso aí, bem legal, né, dá pra usar, então, a Kobo, não é só a Kobo, né, legal que esse aqui é um exemplo, a gente tá usando a Kobo como exemplo, que é uma carteira, é, bacana, né, mas, é, poderia ser qualquer carteira, também, a CodeCard, ela funciona assim, o pessoal fala, ah, a CodeCard é mais difícil de usar, é porque ela é assim, com micro SD, como ela não tem uma tela e uma câmera, ela usa a interface aí, de comunicação, entre os dispositivos, é o cartão micro SD, que, né, você tem que salvar pro cartão micro SD, tirar o cartão, espetar na máquina, ler aí o cartão, é, ensinar, é, voltar pro cartão micro SD, voltar pra sua CodeCard, aí, enfim, né, você faz todo um processo, bem mais, elaborado lá, Electrum já acusou aí, também, que recebeu, né, então, a gente pode ver que tá, todas as carteiras aí, né, estão, é, trabalhando em conjunto, estão lendo aí, a mesma, XPUB, buscando aí o mesmo, as mesmas transações, os mesmos endereços, as mesmas chaves, na rede Bitcoin, né, através da minha CID, aqui, da minha XPUB, da minha chave pública, que tá, né, inserida em todas essas carteiras, a WhatsApp, por algum motivo, ah não, ela pegou, ela pegou, ela não pegou a outra transação, mas ela pegou essa aqui, a outra tá no main pool, não deve ter lido, porque eu instalei só depois, né, que já foi feita a outra transação, e como ela tá, é, ainda não confirmada, ela não pegou, mas ela já pegou essa aqui, né, que não tá confirmada, que foi enviada agora, enquanto ela tava aqui conectada, sincronizando, é, os blocos aí, com o client-side filtering, ela filtra o lado do cliente, eu não sei se ela não tá usando, pode ser que ela esteja usando, não, se ela estivesse usando o meu Bitcoin, ela já, ah não, pode ser que ela não tenha indexado, enfim, é, mas é bem legal, né, é bem legal ver essa visão aqui, geral, de todas as carteiras, né, observando aí o mesmo endereço, os mesmos endereços, a mesma carteira, a mesma chave pública, e em nenhuma dessas carteiras aqui, que eu tenho instaladas nesse computador, eu posso, né, gastar os fundos, sem ter acesso, a minha hard wallet, ou seja, a minha chave, é aquela hard wallet, né, na verdade, a CID, né, mas a hard wallet, que tá armazenando a CID, nesse momento, e que tem as funções aí pra assinar as minhas transações, e aí você pode ver como o Bitcoin, ele não fica, né, em um lugar, né, físico, a gente tem chaves, ele tá na rede Bitcoin, e a gente pode acessar, né, ou ver, observar, os nossos Bitcoins, os nossos satoshinhos na rede Bitcoin, a partir de qualquer máquina, né, ele não está fisicamente aí em um lugar, não é que eu tenha um arquivo, que se eu perder esse arquivo, ele já era, ele tá, né, agora, como funciona agora a rede, a parte de backup, CIDs, mnemônicos, é bem diferente, não existe mais, né, é bem difícil você perder, é, a sua chave, se você fizer um bom backup, e ter uma boa, né, higiene aí, digital, das suas coisas, alright, é isso aí, Bitcoinheiros, não deixe de se inscrever aqui no canal, vocês curtiram, deixa aquela curtida, compartilha aí com o pessoal, com pessoas que querem, né, entender um pouco mais aí, sobre esse aspecto aí, das hard wallets, como elas interagem com carteiras diferentes, e, né, se você curtiu aí também, usar com a Blue Wallet, você pode usar também a sua code card, com a Blue Wallet, mesmo esquema lá, de importar, né, você vai só conectar o seu micro SD, através de uma porta, da porta, né, da conexão, é, micro USB, mini USB, sei lá, tipo C, enfim, é isso aí, nos vemos na próxima, tchau!